MÚSICA 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 É o nosso último jogo aqui na arena, o próximo jogo vai ser aqui, fizemos uma grande campanha dentro, estamos oferecedores, estamos entregando tudo lá dentro, tudo, competindo muito com os caras, os caras não podem competir mais do que nós, início ao fim, competindo e com a bola do time corajoso, vamos jogar, ele quer que ele possa aumentar para trás, mas vamos jogar, vamos dar um outro vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos E aí Vitória Vitória